Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, representando a Team Comics e hoje é dia de falar do filme que eu vi 2021, mas vai estrear em 2022 Spencer, que era um filme para ter estreado em novembro, vai estrear só agora, no final de janeiro mas facilmente é um dos melhores filmes de 2021 eu coloquei na minha lista dos 10 melhores, acho que em sétimo ou oitavo, enfim o filme é ótimo e eu espero que você seja vindo esse vídeo após ver o filme porque, cara, precisamos falar sobre Spencer mas, antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer o pessoal da Draft que mandou as Draft aqui para nós brinquei num vídeo passado aí, que se quiser se patrocinar, vocês poderiam mandar aí e enfim, chegou lá e curtiram a ideia, me mandaram aí oito garrafos, me mandaram um copo chique e, bom, agora eu estou me sentindo igual o meu amigo Vino Célis, que passa o vídeo inteiro aqui, tomando um vinhozinho bom demais, rapaziada e sabe o que é bom demais? Spencer Spencer, cara, realmente é um filme ótimo mas eu vou entender se você assistir e não gostar, tá? Spencer é o tipo de filme que talvez possa passar despercebido ele é o tipo de obra que talvez não vai agradar todo mundo ele tem um ritmo muito, muito lento ele é um filme realmente bem parado ele é uma cinebiografia que de cinebiografia não tem nada eu quero chamar a atenção de vocês para a frase inicial do filme e, enfim, ela dita o tom de toda a produção do longa a fábula de uma tragédia real então, a gente está diante de uma fantasia meio que um conto de fadas da cabeça do Larraim que é sobre os dias finais do casamento da Diana e isso é muito interessante porque te leva a se questionar até que ponto a gente pode acreditar em uma produção baseada em fatos reais está certo que realmente ele usou como base boatos de funcionários, coisas da imprensa mas é uma coisa bem particular não é um relato totalmente fiel do que aconteceu até porque a gente sabe que a família real censurou muito do que estava acontecendo com a Diana e, bom, a Diana era dita como uma princesa do povo e eu acho que você precisa ter esse conhecimento mínimo sobre a Diana e sobre a constituição de toda a família para você ter um entendimento geral das coisas desse filme por quê? ao longo da trama você percebe que ela é uma pessoa que não se encaixa nessa vida regrada nessa vida de realeza, nessa vida tradicional porque as pessoas nesse meio vivem uma vida totalmente planejada tem até um diálogo muito interessante entre ela e o Príncipe Charles que eles falam sobre isso que eles meio que tem que atuar atuar para a imprensa eles não podem manchar a imagem da família real eles tem que ter a vida deles e a vida para o mundo exterior e isso é algo que estava massacrando a Diana esse filme vai dar muito gatilho para quem tem ansiedade para quem tem depressão, para quem tem bulimia esse filme é uma experiência totalmente intimista porque ele tem até uns traços de terror psicológico por isso que eu disse que esse filme de cinebiografia ele não tem nada e isso é realmente ótimo cara, esse filme parafraseando o nosso queridíssimo Martin Scorsese é cinema isso é cinema, meus amigos a gente tem aqui uma junção de coisas que são maravilhosas a gente tem um ótimo figurino ótima direção de arte uma ótima fotografia cara, a trilha sonora desse filme é sensacional e tudo isso não seria bem feito e bem artistrado se o Pablo Larraín não fosse um cara extremamente competente e a Christine não tivesse entregue uma atuação incrível ela está excelente nesse filme infelizmente a Christine é uma pessoa que sofre no mesmo preconceito que o Robert Pattinson por causa de um trabalho ruim eles carregam esse fardo e as pessoas insistem em criticá-los por isso ou pessoas que nem viram esse trabalho ruim mas vão pelo senso comum e também criticam quando a Christine foi anunciada por esse papel ela sofreu muitas críticas porque disseram que ela não ia ter capacidade cara, desde os trejeitos do jeito de se expressar da Diana até o sotaque todo esse jeito da Diana se expressar a transitar entre a realeza e a classe média a classe média alta são coisas que você percebe no filme inclusive você percebe que ela provavelmente estudou muito pra esse papel ela realmente se entregou e toda essa carga dramática que envolve as situações pra esse personagem chegar aonde chegou não seriam bem feitas se a atriz não fosse boa então cara, eu acredito realmente que a Christine conseguiu elevar muito o patamar da atuação dela que esse filme vai ser o trampolim dela vai ser essa passagem essa... limpar a barra dela com o público que ainda teima em dizer que ela é uma péssima crise que ela não é e eu acredito muito que ela vai ser indicada pro Oscar e de verdade eu espero que ela ganhe mas enfim voltando na fala sobre o filme é incrível como esse filme ele é uma diluição de todos esses pequenos fatores todos esses componentes que eu citei né a direção de arte é incrível os figurinos são incríveis né toda essa questão de carga dramática que eu citei cara o filme é cheio de gatilhos porque a Diana ela tá vivendo uma vida que ela não quer que ela não gosta ela tá em um casamento que ela não é feliz ela é obrigada a passar uma outra imagem pra imprensa né e ela tem todo esse problema midiático né isso é de conhecimento geral e isso é explorado no filme e cara tem a gente tem cenas de plano aberto a gente tem cenas de plano fechado a gente tem cenas em que a câmera tá muito próxima do rosto dela a gente sente essa sensação que ela que ela tá sufocando que ela se sente intimidada pela família que ela se sente privada né em relação a sua vida e enfim isso é muito pesado a gente tem uma cena do jantar que pra mim ela destoa essa cena destoa do resto do filme é algo incrível né uma cena que não tem uma fala sequer e ela diz muito né na troca de olhares na trilha sonora a gente tem uma cena do jantar que tem a família real e a rainha ela simplesmente não abre a boca ela só olha e você percebe exatamente o que ela quer dizer você percebe exatamente o que aconteceu a troca de olhares entre a a Kristen a Diana e o príncipe Charles nessa cena do jantar é algo surreal sabe então esses olhares servem como forma de metáfora pra dizer coisas que aconteceram estão acontecendo e a troca de olhar entre a rainha e a Diana é como se ela dissesse fica quieta aguenta e atua e cara é incrível é sublime é maravilhoso e o jeito como La Rainha conseguiu fazer a a Diana da Kristen transitar entre entre algo como é que eu posso dizer assim real e surreal é incrível e de fundo a gente tem uma trilha sonora que você se sente totalmente intimidado por isso que eu disse que esse filme tem uma proposta muito intimista ela sobe gradativamente e você tem a percepção de que é literalmente trilha sonora só que aí você vê a sinfonia tocando né essa transição cara é muito bem feita essa cena do jantar é muito bem feita tal qual a cena dela do arame farpado tal qual quando ela tem visões da esqueci o nome da da princesa que foi morta decantada enfim a gente tem algumas passagens desse filme que são realmente incríveis cara aí você para e pensa pô Caenão você falou que o filme tem um ritmo bem lento e você está dizendo que tem cenas incríveis como isso é possível bom La Rainha ele conseguiu fazer algo totalmente antagônico porque ele realmente não tinha uma história para contar tá ligado por isso que eu falei não é uma simbiografia mas ele conseguiu por meio de pequenas situações do cotidiano da Diana fazer você perceber o quão frágil ela estava ele também tratou do problema dela com bulimia ele tratou também em questões de machismo porque tem uma cena entre ela e o Harry que é muito interessante para você refletir ela estava na situação do casamento dela e que ela estava sendo traída e é incrível como parecer que ninguém ligava para isso contudo caiu-se sobre ela o boato de que ela estava caindo em Charles e isso se tornou algo realmente pesado para ela tem um ar de cobrança muito grande como se dissesse pô Charles pode me trair mas eu não poderia se eu quisesse enfim é uma reflexão realmente interessante se fazer e enfim sei lá é impossível não se apegar ao personagem que a Christine consegue integrar é realmente maravilhoso assim como toda essa sensação da Diana se sentir presa durante o filme sufocada o final ele ruma para uma conquista meio que de liberdade e aí eu achei que foi o erro do filme o ponto fraco do filme o filme não sabe a hora de terminar ele termina de uma forma realmente tão abrupta que ali para mim não fez tanto sentido ele terminou de uma forma meio que não conclusiva apesar de saber o que vai acontecer no futuro então enfim assim é o ponto que me fez crer que o filme não é perfeito mas que eu creio também que a intenção do Larraín nem era essa a intenção do Larraín era fazer a gente sentir o que a Diana possa ter passado o que possa ter levado uma pessoa que vivia a vida dos sonhos de todo mundo a largar essa vida sabe e isso realmente eu achei muito muito interessante mesmo bom galera essa é a minha opinião sobre o filme Spencer realmente é um filme que se você souber apreciar ele realmente é ótimo mas se você não tiver paciência para um filme lento né paciência para um filme metafórico nem perde seu tempo fique em casa e é isso rapaziadinha só para terminar mais uma vez agradecendo o apoio de vocês não se esqueça de deixar o like aqui por favor porque isso ajuda muita gente deixa um comentário tá certo não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais Facebook Instagram TikTok Kawai tranquilo prometo logo logo a gente vai vir aí com novos quadros né aumentar o cartel de conteúdo para vocês porque esse ano a gente vai bombar demorou vou ficando por aqui e até o próximo vídeo falou rapaziada é nóis comenta e senhora que eu que